Bom, eu sou Regina Sauer e estou aqui para convidar vocês a entrarem no www.mapeamento-nacional-de-dança, entrarem, se inscreverem e responderem o questionário. É muito importante para todos nós que somos da dança. Mapeamento da dança. De 11 de maio a 11 de agosto, acontece o Mapeamento Nacional da Dança em Belém, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Se você atua em dança em uma dessas capitais, faz parte de um grupo ou instituição, cadastre-se no site mapeamento-nacional-da-dança.com.br e participe. Realização, Funarte, Minc, Governo Federal e Ufiba.